Olá, boa tarde para você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo agora a 2 horas e 15 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo da tão esperada sexta-feira. Mais de uma tonelada de maconha foi apreendida na madrugada de hoje em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, uma denúncia anônima informou que um grande carregamento de droga seria entregue. A APM já estava atenta à movimentação do traficante que atuava na Grande BH. Os agentes foram até o endereço onde a droga estaria estocada e cercaram a residência no bairro Capim Rasteiro. O local foi cercado e a droga encontrada, além de uma balança de precisão e de um revólver. O suspeito não foi localizado. Mudando de assunto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, manteve o entendimento de suspensão do piso dos enfermeiros. O voto do ministro foi dado no início desta madrugada pelo espaço eletrônico do Supremo Tribunal Federal. Ele manteve a suspensão do piso salarial dos enfermeiros de R$ 4.750. Barroso afirmou que vota para suspender os efeitos da lei até que sejam esclarecidos os seus impactos sobre a situação financeira de estados e municípios, sobre a empregabilidade, tendo em vista as possíveis demissões em massa e também para a qualidade dos serviços de saúde pelo risco de fechamento de leitos e de redução nos quadros de enfermeiros e técnicos. O ministro também pontuou que os intimados vão ter prazo de 60 dias para avaliação e esclarecimento de cada um dos pontos. O magistrado suspendeu o piso da categoria aprovado pelo Congresso Nacional em decisão provisória no último domingo. O primeiro pagamento do novo piso estava previsto para acontecer no último dia 5. O presidente Jair Bolsonaro decretou nesta quinta-feira três dias de luto oficial após a morte da rainha Elisabeth II. No Brasil, muita gente lamentou a morte. Elisabeth esteve aqui no país em 1968. Quem também homenageou a rainha foi o rei Pelé. Bolsonaro decretou luto em todo o Brasil em sinal de pesar pela morte de sua majestade Elisabeth II com vigência a partir desta quinta-feira, segundo publicação no Diário Oficial. No país, muita gente lamentou a morte da rainha. Principalmente a família devia estar sentindo muito com a perda dela. E não como ela, como toda a população, todo o planeta que tinha também um grande amor por ela, mesmo sem conhecer. Eu acho que foi uma grande perda para todos nós. Ela será eterna para a memória de muitas e muitas pessoas. E eu tenho certeza que ela vai fazer muita falta no mundo inteiro, porque foi uma influência mundial, com certeza, ao longo de vários anos, ensinando a gente a virtude da prudência, os bons modos. Então, são coisas que não vou morrer com ela, não. Quem também homenageou Elisabeth II foi o rei Pelé. Em uma rede social, ele escreveu. Sou um grande admirador da rainha Elisabeth II, desde a primeira vez em que a vi pessoalmente, em 1968, quando ela veio ao Brasil para testemunhar nosso amor pelo futebol e vivenciar a magia de um maracanã lotado. Muito triste. Olha, aqui em São Paulo, alguns pontos turísticos foram iluminados com as cores da bandeira do Reino Unido. E o maior campeonato de futebol do mundo não vai ter jogos neste final de semana, devido ao luto pela morte da rainha. A Premier League decidiu, nesta sexta, adiar as partidas dos próximos dias. A Premier League tomou decisão, apesar do anúncio do governo britânico, de que o cancelamento de eventos esportivos não era obrigatório durante o período de luto nacional. Em um comunicado, a Liga informou que a decisão foi tomada na manhã desta sexta como um tributo à monarca e como forma de honrar o que foi considerado uma extraordinária vida e contribuição à nação. Os jogos das divisões inferiores e da Liga Feminina também foram adiados. Outros eventos esportivos programados para esta sexta-feira foram cancelados, entre eles uma partida internacional de críquete e o Campeonato Europeu de Golfe. Os eventos marcados para sexta podem ser retomados no fim de semana, mas os dirigentes receberam um pedido para evitar que as competições coincidam com o funeral de Estado, que ainda não teve uma data definida. No Chile, estudantes voltaram às ruas para protestar por melhores condições na educação do país. No domingo, os eleitores rejeitaram uma nova Constituição. O novo documento garantiria o direito à educação e foi elaborado por um ano por uma comissão constituinte. Aqui, vamos seguir apoiando os estudantes com as demandas legítimas, que são a negação à educação de mercado com as mudanças de infraestruturas nos colégios e estabelecimentos educacionais. São estudantes de classe e isso não dá para esquecer. Eles não são qualquer estudante e hoje o Chile precisa mais que nunca de uma organização, um esforço. Alguns manifestantes entraram em confronto com a polícia e dois ônibus foram incendiados perto do Colégio Nacional Barros Aranas. Nas redes sociais, circularam vários chamados para pular as catracas do metrô de Santiago, como ocorreu nos dias anteriores aos protestos em massa, que estouraram em outubro de 2019. Os partidos políticos organizaram uma reunião no Congresso para delinear um novo itinerário constituinte. As conversas ainda preliminares começaram na segunda-feira. A Coreia do Norte aprovou uma lei que autoriza o lançamento de ataques nucleares preventivos e declarou o seu programa de armas atômicas irreversível. O anúncio foi feito hoje, quando os nortes coreanos celebram 74 anos da fundação. Os norte-coreanos marcaram em Pyongyang nesta sexta-feira o aniversário de 74 anos de fundação visitando a estátua de Kim Il-sung e Kim Jong-il. O anúncio ocorre em meio a crescentes tensões na península coreana, onde Pyongyang realizou uma série sem precedentes de testes de armas este ano e culpou Seul pelo surto de covid-19 em seu território. O texto promulgado permite que a Coreia do Norte lance um ataque nuclear preventivo automaticamente e destrua imediatamente forças hostis, se uma força estrangeira representar uma ameaça iminente a Pyongyang. Segundo a KCNA, além disso, com a nova lei, o status do país como um Estado com armas nucleares se torna irreversível. Em julho, o líder Kim Jong-un afirmou que o país estava preparado para mobilizar as capacidades nucleares em uma eventual guerra contra Estados Unidos e Coreia do Sul. Além disso, ele reiterou que o país nunca vai se abster das armas nucleares necessárias para contra-atacar a hostilidade dos Estados Unidos, que, segundo Kim, busca o colapso de seu poder a qualquer momento. Bom, já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes eu falo de um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele mostrou que mulheres que dizem ser mais otimistas são mais propensas a viver mais. Vamos acompanhar. A pesquisa levou em conta a resposta de quase 160 mil mulheres no período da menopausa. Para chegar aos resultados, responderam perguntas sobre a própria saúde e preencheram questionários sobre o otimismo. 25% das participantes demonstraram o maior nível dessa disposição, o que significa que elas podem ter uma expectativa de vida quase 6% superior em relação ao restante do grupo. Além disso, tendem a ter 10% a mais de chances de passar dos 90 anos, na comparação com o conjunto do restante das mulheres que têm menos otimismo, mostrando que a virtude está associada a uma vida útil mais longa e uma maior probabilidade de alcançar uma longevidade excepcional em geral. Os autores da pesquisa afirmam que os resultados indicaram que focar em fatores psicológicos positivos devem ser considerados estratégias para promover a longevidade e o envelhecimento saudável. Então, uma dica para viver melhor e com saúde é não pensar muito nos problemas, além de desempenhar sua função com alegria e sempre manter o pensamento positivo, como um estilo de vida e não apenas momentaneamente. Ótimas dicas! Não temos mais tempo, essa sessão fica por aqui, mas muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho